Ah, eu não vi, eu não vi não, tem que ver esse Eu comprei um carro nos Estados Unidos e eu importei ele aqui para o Brasil E no dia de eu buscar ele, estava indo tudo certo, tudo muito feliz, tudo muito legal Até que meus próprios amigos, que se é que eu posso chamar isso de amigo Eles roubaram o carro que eu importei nos Estados Unidos E hoje meus amigos, chegou o grande dia de entrar para o jogo O que isso significa? Eles estão fazendo uma trollagem comigo, então eu vou ter que entrar para o jogo Então hoje chegou o dia de ganhar o meu carro dos Estados Unidos Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo É meus amigos, chegou o dia de recuperar o meu carro dos Estados Unidos E é o seguinte, galera, se passou uma semana, eu deixei passar uma semana, né mano? Faz uma semana que roubaram o meu carro, eu achei que ia ser uma brincadeira, eu achei que iriam me ligar Eu achei que ia tudo bem que alguém entrar em contato, ah, brincadeirinha, vim pegar o carro Mas não galera, o carro sumiu mesmo, pegaram, sumiu, passou a minha raiva Eu estou mais tranquilo, né Jota? Eu estava com raiva, né Jota? Você mordeu até o bem, você mordeu a língua Mano, cheguei e mordei minha boca, meu amigo, tanta raiva, mas agora estou tranquilo, estou de boa E é o seguinte, mano, ninguém entrou em contato comigo e os caras roubaram o meu carro e desapareceram Então é o seguinte, mano, eu vi que o meu carro está meio que num galpão, tá ligado? Num galpão muito louco, meio diferente E aí eu juntei as coisas, eu sei que quem roubou meu carro foi o Bruno Barreto e o Bruno Garcia E o Bruno Garcia tem um barracão Então eu acho que tem uma grande porcentagem do carro dos Estados Unidos, meu carro, está lá no barracão do Bruno Garcia Então chegou a hora, né Jota? Cadê a suculenta, Jota? A suculenta está aqui, papito Vem aqui, vem aqui no cantinho, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, dá a volta lá, dá a volta lá Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui no cantinho e traz a suculenta Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, Jota Vem, 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 cadê, Jota? Vamos lá, vamos lá, tá atrás da água, ó Calma, Jota, meu Deus do céu Mano, então é o seguinte, mano É do empresário dele, é do Daniel Mendes, essa Porsche A gente vai invadir o barracão do Bruno Garcia E eu tenho certeza que eu vou achar o meu carro lá Então vamos nessa, galera E como que a gente vai invadir? Seguinte Eu falo, às vezes eu contrato uns caras que é muito bom Meu, meu O que que tem lá no galpão do Bruno Garcia, na loja dele lá? Parceiro meu Como assim? Tem um amigão meu lá, o Clebinho Ele, o que que ele faz lá? Ele trabalha junto com o Bruno, acho que ele demanda os pedidos e faz os embalos pedidos pra enviar, sabe? Aham Aí ele fica lá na loja de inteiro Então é o seguinte, galera O que acontece? O Bruno Garcia, ele tem um barracão E lá, pelo que eu entendo, é onde é o estacionamento dos caminhões dele Então é muito grande E ele tem uma loja de roupa lá, entendeu? Então, essa loja de roupa, quem atende lá, quem que cuida da loja É o amigo do Digo, meu cameraman Meu novo cameraman Eu não conheço... Amigo! Eu não conheço esse cara Eu não conheço mesmo Então o Digo vai entrar lá A gente, mano, tá quase no horário de fechar a loja, tá vendo? É 5h46 agora Tá quase no momento A gente vai chegar lá correndo O Digo vai tentar roubar a chave do galpão Então com a chave na mão, a gente entra A gente espera fechar e rouba o galpão Tem tudo pra dar errado Mas tem 1% pra dar certo E vamos nessa E aquele 1% é vagabundo, hein? Então bora Chama Bora, Digo Bora, bora Aí, galera, chegamos Já aqui na frente Ô, Diga, meia pra frente Eu não lembro, eu vim aqui Eu vim aqui, eu... Olha lá, olha lá Aí, nesse laranja Ó, deixa eu fechar os vidros Barra com laranja aqui, ó Vamos, como quem não quer nada, ó Vamos passar reto Vamos passar frio Ó, galera, ó, vem aí Salve pra galera, né? Vamos dar uma olhada, ó Tá aberto Ó, tem um caminhão vermelho ali, mano Aí, ó, beleza Ó, aí dentro, eu acho Eu acho que aí dentro Deve estar o meu... Container O meu container É enorme, né? É o seguinte, Digo Eu vou parar lá na frente Você desce do carro Com o celular Dá um jeito Ache seu parceiro e tal Dá um jeito Enrola ele E rouba uma chave Rouba a chave O cara vai ter que fechar Porque vai dar seis horas já Ele espera fechar E ainda vai tacar a chave Nós entra e faz o corre Fechou Vou deixar ele na frente Pera aí Então, ó Bora Ó, já vai ver nas entradas aí, Jota Olha, tem uma portinha Tá aberto Vai ser por ali que a gente vai entrar Aspa, hein? Vamos ver Ó, vou deixar aqui na frente, ó Pra não dar ruim Vai, Digo Desce aí, pula Pera aí, pera aí Vai, Digo Vai, Digo Digo, só vai Cautela, hein, viado Ó, cautela e só vai Ele não deixa ele ver Você filmando Vai Vai, galera Vai, isso aí Ai, meu Deus Vai entrar lá com ele, Jota? Vai, Digo Vai, Digo Vai, Digo Vai, Digo O horário é das nove às seis Ô, Clebinho Ah, vai entrar por aqui? Tá bom, Clebinho? Tá abriu pra ele Abriram Aham Tá abriu, entrou Bora esperar Onde que você tá? Tá bom? Boa, Digo Saudade de você, cara Onde você tá? Vale? Próximo vídeo Vocês vão ver Vocês vão ver? Vocês vão ver? Vocês vão ver? Vocês vão ver? Vou jogar um de novo? Ah, aliás, que ele curte, né? Pô, mano, chegou uns bobos da hora Chegou uns lançamentos Então, eu vi no Instagram Chegou as novidades, mano Tem uma... Tem amarelinha Novidade Acho que quinta-feira, mano Nova novidade Tem amarelinha Daí eu tenho na preta E tem na amarela, mano Que tamanho que ele usa? Mano, ele usa... Acho que é GG Ou 3G Qual que é a maior? Essa camisa é pro Renato? Ah, mas ele não é tão... Tão grande ou assim É que ele é alfa, né, mano? 3G? Acho que a de ano acabou A gente pegou Lourenço em FPS 22 Mandou 5 reais Saúde a Luan Tinha quase nada Não tinha bastante Mas não tinha tudo esse modelo É que ele é alto Ele é altão, né? Tá ligado Nesse modelo mesmo? Você quer ver um instante de caminhão? Não, não O que aconteceu aí Que eu não ouvi Peraí, peraí Não tinha quase nada Não tinha bastante Mas não tinha tudo esse modelo O Bacia tá no chat? Mentira, é fake, né? Volta, volta o que? Volta o que? Volta o que? Volta o que que eu não tô vendo Acho que a de ano acabou A gente pegou Você acha que... Esse carro virou uma máquina de visualização Tinha quase nada Não tinha bastante Mas não tinha tudo esse modelo Eu tava procurando Essa é a G1, né? Oh, e é bom que o Renato Ele pode usar esse carro Fala, Patrick Salve, Aruan Tenho quase certeza Tinha certeza que o carro do container É o carro do Supernatural Já que o Renatinho É fã da série E pode pesquisar Aí Chevrolet Impala Sedan 1967 Se liga, se liga, se liga Se liga, Patrick Se liga, Patrick É... O Renato, ele pode usar qualquer camisa do Bruno Garcia Só tá escrito Garcia É que ele é alto, mano Ele é alto, né? Tá ligado Desse modelo mesmo? Você quer ver onde estamos de caminho, não? Não, é... Não, pode ser isso aqui mesmo Basicona Mas pra ele trompar mesmo Basicona, né? É Vou dando uma olhada aqui Ah, de boa hoje, mano Ah, de boa hoje, mano Não, hoje não Hoje não, hoje não É dia off É off Hoje é dia off Nossa Pode curtir Pode curtir Nossa Pode lacrar aqui, mano Pode curtir algo Já é O Pix é aquele? É Ah, pegou esses... Se mudou, você me manda um toque lá no lado Não, não, fechou Fechou? Eu te mando o Pix lá Beleza Não, fechou se a gente tiver alguma dúvida Tem essa daí da promoção, tá? Ah, tá Promoção? Mas não vai pagar? A primeira coleção dela Ela tá mais baratinha Fechou, mano? Fechou Obrigado, hein, mano Como, João? Eu gosto, mano Saudades, vou marcar alguma coisa Fechou, mano? É nóis Fechou, valeu Deu certo, mano Deu certo Ê, Ê Não fez o Pix? Ó o Digo vindo, mano Olha lá, olha lá, olha lá Corre, moleque Corre, moleque Vem, Digo, vem, Digo Entra, 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 entra Entra, entra Caralho Eita, Digo, entra Entra, entra Sai embora Ó, Digo, eu vou falar pro senhor Vou mandar você embora Aí, ó Ué, mas já? O moleque acabou de chegar, mano Seu ladrãozinho de merda Aí, ó Tem uma camiseta, viu? Vou botar a camiseta Trouxe um pra mim, vagabundo Você comprou a camiseta? Comprei nada Precisa mandar o Pix depois Será que ele pegou a moto? Caralho Comprei a camiseta Caralho Caralho Fiz só um comprido Aí, ó Caralho, viado Nossa, até o controle Até o controle veio Ai, isso Eu vou despedir o seu, viado De verdade, eu vou devolver Não, você é bem ladrão Mano, agora é o seguinte Esperar dar seis horas Um minuto pra dar seis horas Nossa Seis horas agora Vamos atravessar o lado, então? Bora ficar do lado de lá Vamos ficar de frente com a loja Pra gente ver Eles fechamos, né? Pra ter certeza É Que aqui, aqui nós tá a lateral com a loja Fica lá embaixo Eu vou ficar vendo de longe, mano Lá de baixo? Ah, ali nós tá de frente, mano É melhor Será? Vai pra mim Vai, só vai Vai do lado de lá Do lado de lá da BR Não vai dar pra ver, mano Vai Então, bora Vai, você vai ver Tá bom, tá bom Bora Vai Vai ficar do outro lado da rua aqui Que eu acho loucura Ó o barracão lá, laranjadão lá, ó É E realmente, aquele carro preto Era o Renato mesmo, né? Mano, tem que esperar esse barco É esse fechar, né? Então daqui vai dar pra ver, tá vendo? Ó, falei pra você E ele tava estacionado num lugar que não pode Tá fechando, velho Tá fechando Hã? Já? Fechando o portão É mesmo, a gente passou, tava aberto A gente passou, tava aberto Agora já não tá mais E agora, velho? Eu vou ficar aqui no meio da rua Vai ficar aqui, mano De boa Tá suave Tá, tô proibendo o carro, né? É, ué Vamos abrir o capô ali na frente, então? Bora Vixe, você quer sair? Então bora Não, avança Eu acho que você melhor não sair, não Tá Fica aí Mas deixa o capô aqui, viado Meu, o Jota abre lá Como que abre o capô? Nem embaixo, não? Olha lá, tá fechando lá A mulher Faz coisa dele lá Vai pro celular lá Abra lá o capô lá, Jota Segura Vai Jota, vai Jota Vai, caralho Nossa, eles são Que gruto, né? É massa, né? Olha lá, mano Tá roubando lá, mano Vai já, já vai invadir Mano, eles estão fechando já a loja Olha lá, o Jota tá Olha lá, o Jota tá fechando Tá bom, eu Deixa só aberto o capô, Jota Tá bom, Jota Ô, Jota, não precisa fazer careta, não Eles não vão ficar olhando, não Tá bom Pode vir, viado Pode Então é o seguinte, ó Estão fechando lá a loja Tá vendo, ó Já fecharam a porta aqui do caminhão Agora vamos aguardar Ele fechar tudo E agora vai demorar, né? Mas já tem que ter uma Uma mulher lá na frente Lá, não sei quem Lá, 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 cara É daquele lá que você roubou, viado? É o Nino, Clebinha É aquele lá, ó É seu amigo? Uhum E você roubou seu... Que amigo, hein? Carinha Ô Olá, velho Foi aquele mano lá de vermelho que você roubou? Esse é o brother Você ficou devendo um Pix pra ele ainda? Não, e você roubou a loja que ele atende? Não, peguei emprestado, chave Ah, velho Peraí Ô, Diego, você é meu amigo? Eu sou seu funcionário E não é meu amigo? Ah, também, pô E você roubou seu amigo? Ah, ainda, para? Eu vou dar o que que eu vou devolver Ué, velho Peraí, já roubou Não é que não é confio no cara desse? É, velho Oi Você é corrompido, mano Você não vai falar nada Esse cara é corrompido Você não vai falar nada Não, mas ele tá limpo agora Ah, velho Ele entrou lá dentro de novo Olha lá, 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 lá Ah, velho É a esposa dele, aquela ali? É a esposa dele É a esposa dele? Dobrando Ó, vamos ver a porta da portinha Fechar aí Ah, ainda tá procurando a chave, mano Verdade E aí, ainda tá procurando a chave Fala, mano, será que foi o Diego que roubou? Vem sua cara de ladrão, Diego Olha lá, acho que Olha lá, ele pegou outra mesmo Olha lá, ó Tá fechando a porta, galera Nossa, ele vai embora, mano Caralho É assim que os ladrões agem, mano? É assim? É, deve ser, eu não sei É, eu não sei Tá sabendo demais, hein, Jota Não sei não Sei não Deixa logo, mano Caralho, eu tô igual um banco Esperando o banco pra fechar, velho Olha lá, ó Ele não achou a chave mesmo, olha lá Ele tá sofrendo, mano, ó Olha lá Ele tá falando Nossa, ele não achou um maluco lá, velho Olha isso, coitado E duro que ele tá no meio da BR aqui, galera Ele tá fingindo que o carro tá quebrado Esse carro tá dozinhando a gente, mano É possível Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Espera aí, ele mexeu alguma coisa ali Olha lá, ele tá ligando pra alguém Pra você perguntar da chave, certeza Ele tá na ligação Olha lá, mano Olha lá, ele ligou Põe a mão no bolso, sei lá Põe a mão no bolso Meu Deus, já deu Deus me livre Não, tira esse zoom daí, mano Zoom aqui, tá estranho, mano Deu o zoom na sua cabeça Sai, cara, meu Deus Deu o zoom na sua cabeça Tu não quer parar Para Para de graça Olha lá Olha lá, ele entrou no carro Olha lá Caralho, vai sair do zoom, Jô Ó Ele vai sair com o carro, vai sair com o carro Vai sair Deixa ele sair com o carro Eu vi ele na ligação Deve ter ligado pra alguém pra Deixa eu cortar a desligada, tá não? Corta a desligada lá Gente, alguém de vocês aí ficaria com o Jô? Vai lá, vai lá Ah, seu, seu, seu Seu, eu nem vi saindo Foi embora, foi embora Foi embora, galera Foi embora Já era, mano É minha vez, é minha vez Vai, Jô, vai, vai, fecha Vai, Jô, vai, Jô, caramba Vai, Jô Ele é pó fora demais, mano Arrumamos o carro Arrumamos o carro Vai, Jô Bora, bora, bora Fecha Bora Cara, eu tô com medo, mano Vai invadir um bagulho tipo assim Real, velho Acho que Deus quiser, filho Mas vai invadir um bagulho É a primeira vez que eu vou invadir um bagulho assim Muito louco, mano Caralho, velho Tô com medo Bora, só mete marcha Tô com um policial, não dá nada Ah, pronto Vem jogar na minha não Sai fora Eu vou ficar de fora Você, eu digo, entra Não, tá louco Você tá junto comigo nessa Eu não vou entrar não, Renato Não, tá junto dessa, mano Mas e a minha reputação, tá louco? Que reputação, Jô Para, mano Não tá roubando nada Não tá indo pra roubar Não tá indo recuperar um veículo roubado Deixa eu falar Se eu fosse uma biqueira Você entraria de boa Entraria fácil Então, os caras roubaram o meu container, caralho Você tá indo ver Ó, estou te denunciando Ó, estou denunciando O Bruno queria roubar o meu container Então você com o policial Socorro Socorro, Jô Tá vendo? Por uma justa causa Acho que vale a pena a gente entrar assim Eu, eu, eu tô junto Tá bom, tá bom Lô, você tá junto Você é criminoso igual a nós Você é parceria Parceria igual nós Parceria igual nós Parceria igual nós Vai, eu vou ajudar vocês Vai, pare Lógico, é Vai, você é louco O foco é o creme, mano O foco é o creme É o quê? O foco é o creme Que creme? O creme de leite Ah, bom O foco é o creme Ei, o creme Deus É os D 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 Não, não Vai, não Vai, não É os D É os D Vamos logo, para de graça Então vamos Briga de marido e mulher É os D É os D Perdi, perdi 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 Só bora Os caras estão olhando Os caras estão olhando Os caras estão olhando Os caras vão ligar tudo para a polícia Viado Olha os caras lá, tudo olhando Os caras vão ligar para a polícia E aí, polícia E aí, como faz? Só olhando Aí, chegando aqui Eu desenrolo, mas não deu outra ideia Então vamos, então vamos Bora, foda-se Tá com polícia Vai, ô, nessa não, no vagabundo Vai, bora Normal e tal Vagabando um vídeo Disfarçadinho Fica aí, é Escondidinho Pega os balaclavos aí, viado Já pega os balaclavos aí Dendo o bolsão grande Digo do céu, você é fudido, cara Você é bom demais, viado Ladrão Ladrão, vagabundo Bora Viado, como assim, mano? Foi? Caralho, viado Digo, um, dois, três e passa Deixa eu ver se tem câmera Vê, vê, vê Tem todas as câmeras, meu guerreiro Tem uma câmera? Vem, Digo, vem, Digo, vem Tem uma câmera aí? Já põe uma balaclava Ó, galera, vamos colocar uns balaclavos, mano Pra evitar Câmera ali dentro, né, mano Tinha que ter botado uma balaclava no tênis Na pança Ai, meu Deus O que eu tô fazendo, véi? Vamos, Jota Dá Vai, mano Meu Deus do céu, cara Vamos, Jota Vai O Renato falando tudo que o Bruno achou que o Renato N sabia Bora Bora Deixa eu ver na direita aqui Peraí, peraí Deixa eu ver na direita Peraí Aqui, limpo Ah, tá o estoque dele inteiro aqui, ó Tá limpo mesmo, hein? Tá limpinho Caralho, velho Caralho, velho O bagulho tá tudo aqui, o estoque Como que entra pro barracão? O que que tá escrito aqui? O que que tá escrito aqui? Chave do... Que saudade de você, meu amor O barracão será? Tô ganhando a neta agora aqui Aqui, velho Vai Aqui, 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 achei O barracão? Achei Aqui, Jota A chama, chama, chama A chama, hein? Caralho, viado Ué, mas... Ué, mas é só isso aqui? Só tem aqui? Fudeu, velho Não tá aqui, mano Não tá aqui Galera, não tá aqui, mano Caralho, Jota Nada? Que isso, Jota? Nem nada Galera, não tá aqui, mano Não tá aqui, fudeu Caralho, mano Você não tá nesse barracão Tá em qual, então, mano? Tem nada aqui, mano Qual barracão deve tá, então? Tem nada, velho Só tem os caminhão dele aqui, mano Caralho, mano Fudeu Ô, Jota Deixa eu falar, mano E se não é roubar um caminhão dele, mano? Ué Tá louco? Se eu roubar o caminhão do Bruno Garcia Como uma troca, tá ligado? Eu roubo o caminhão E aí, se ele quiser o caminhão dele de volta Ele só me passa onde tá meu container e já era Aí eu devolvo Tá, 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 mas peraí Você sabe dirigir essa porra? Não, eu aprendo Ah, deve ser igual o carro dirigir isso aí, mano Sério? Você vai... Você vai fazer essa parada? Eu não sei, tô pensando E aí, galera O que vocês acham? Eu roubo o caminhão dele Mano, eu não sei dirigir isso Eu vou ligar pro meu pai Eu preciso... Mano, isso aqui eu quero só o caminhão, tá ligado? E eu não sei como que desabilita essa carreta daí, ó Ou não tá na carreta? Ah, o que, ó, viado? Não tá na carreta, não, ó O quê? Só o caminhão A carreta não tá junto Ah, a carreta tá parada aqui, ó Ah, é verdade, mano É só o cavalinho Aham É só o cavalinho Ah, menos mal, né? Menos mal, porque a carreta você não ia conseguir, não? Será que eu consigo pegar isso aqui, mano? Isso aí, isso aqui, Ju? Deve ser com o carro, não? Não sei Eu nunca dirigi um caminhão, mano Digi, acho que uma vez era um automático ainda, mano E aí, galera? Pera aí, vamos ver com o Digo, viado O que que a gente faz, mano? E aí, galera? Com o Digo? O que que a gente faz? Ué, sei lá Rouba o caminhão do Bruno Garcia Ou não, tá ligado? Não sei Vamos ver Vamos ver o que a gente vai fazer Caralho, Jota E aí, mano? Rouba ou não rouba? Ah, mano, eu acho que tem que ir Ele tem que tomar alguma consequência do que ele fez Rouba, conserto Fala, Miguel Como que você tá, irmão? Tá tudo bem? Oi Deixa brigar Aí é foda Pede a localização do bagulho Pede a localização E nós vai atrair ele até nós, talvez Ele vai indoida com o caminhão É fato É, mano, e aí? Usar combate E aqui em cima, mano? O que que será que é? Eu aí? Cuidado Vamos subir Vamos Vamos Não, sobe Vai indo Ah, é sensor de presença Salve, filipão Obrigado pelo donativo, irmão Tamo junto Só falta o Bruno tá aqui em cima E nós panguando aqui Tem duas portas Duas portas? Rapaz, vai Olha o negócio indo atrás ali, mano A fita Tá, tem um Peraí, peraí Tem um escritório aqui Será que tem algo mais de valor pra nós roubar? Como que nós roubava isso? Rapaz Leva aí o Narguile Ele vai ficar puto, hein Aqui tem mais Aqui, ó Eu vou deixar minha assinatura aqui, viado É o ladrão que pega e faz assinatura pra saber quem que é Pra ele saber que fui eu Aí, ó É, a assinatura até que é bonitinha, né? Caralho, não tem nada aqui, Jota Caralho, viado Ó, tem mais um comodo aqui Ganha lá Vem, ó Vai Aí, eu vou, venho, eu vou Uma salinha Nossa Nossa, dois de leite, viada Caralho, viada E aí, galera O que que nós faz? Rouba o caminhão dele ou não, mano? Tô pensando, hein Hum? O que nós faz? Tá, o câmera bem aqui, ó Tá, bem ali, galera E aí? Olha lá Tá lá Você olhou, essa chave tá lá Tá, dá que tá Tá, tá Tá, tá Vamos Bora Mano, mas se eu olhar pro caminhão Será que tem alguma coisa de valor aqui, viado? Tem maiado pra cá, né? Porra Sei lá, um cofre, alguma coisa, tá ligado? Um cofre, qualquer coisa, viado Ó, normalmente fica nas paredes, tá? Caralho, viado Opa Opa Olha isso Olha esse barulho Não é normal, é, papai É, é um oco Ah, é um É um É um divisória Aqui, aqui, aqui Deve ter algum bagulho aqui, viado Boa noite, ó Só pra não levar o caminhão, pegado Eu não sei dirigir o caminhão Oi, Tiago, meu amor Beijo pra você Tá, vamos, 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 vamos sair Deu um aberto por esse caminhão, hein, dó É Desse o primeiro caminhão dele Vamos sair Um, dois, três E aí Tô pensando em roubar o caminhão dele Você acha muito loucura? Tá louco? Vou roubar o caminhão dele Tô pensando em roubar o caminhão dele Você acha muito loucura? Tá louco, mano Cadê um caminhão? Ah, eu não sei disso A resposta já foi ótima Ele vai passar o interesse pra nós Então é isso, galera Eu nem sabia Vou roubar o caminhão dele Tá comigo ou tá sem migo? Não, tô sem migo Não sei de jubabuio Não sei como vai ser Ou seja, algumas coisinhas bassas Babuio de freio, de ar, não sei Então, fãbora, mano Então é isso Até o próximo vídeo E Henrique e Bruno Garcia Você vai perder seu caminhão É hoje Tchau, tchau